Olá, olá, super mulher, ser muito bem-vinda a mais um episódio aqui no podcast. Hoje vamos estar a falar sobre algo que pode estar a bloquear a tua vida, pode estar a bloquear a tua jornada rumo aos teus sonhos, rumo aos teus objetivos. Alguma vez sentiste que tu tinhas potencial para atingir os teus objetivos? Achas que és capaz de realmente conseguir atingir os teus objetivos? Achas credível que tu conseguires lá chegar? No entanto, há alguma coisa que, enfim, te está a bloquear, que tu não consegues ultrapassar para realmente chegares onde tu queres chegar? Muito provavelmente aquilo que te está a bloquear é uma crença limitante. Ok, nós vamos falar sobre crenças limitantes e de que forma é que as crenças limitantes estão a bloquear e a impedir de chegares realmente onde tu queres chegar aos teus objetivos. Eu vou partilhar contigo como é que elas surgem e, mais importante ainda, como é que nós podemos ultrapassá-las, porque ter consciência de que existem crenças limitantes é bom, mas nós precisamos de as ultrapassar para realmente chegarmos onde nós queremos chegar e chegarmos aos nossos sonhos e aos nossos objetivos para torná-los realidade. Houve vários momentos da minha vida em que eu senti que realmente eu tinha objetivos que eu sabia, de alguma forma, que era possível para mim eu lá chegar, mas havia sempre alguma coisa que me impedia de avançar. Olha, e um dos grandes exemplos que eu te posso dar neste momento é o meu canal de YouTube. Eu sabia que era algo que eu gostava, eu adorava ver vlogs no YouTube de outras pessoas, eu gostava de ver vídeos no YouTube. Foi algo também passado pelo Sérgio, pelo meu marido, que ele adorava ver e adora, ainda hoje adora ver vídeos no YouTube e eu comecei a ver com ele e comecei a pensar a fogo, era giro fazer uma coisa destas, era giro ter um canal de YouTube, eu gostava de partilhar a minha vida também com as pessoas, mas nunca conseguia colocar em prática. Achava giro, mas havia alguma coisa que me bloqueava, sabem? Havia alguma coisa que eu sentia, era giro, mas não era o suficiente para eu conseguir agir e colocar em prática tudo aquilo que eu sabia que tinha que fazer para conseguir ter um canal de YouTube. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha muitas crenças limitantes relativamente a isto. E isto não foi só no canal de YouTube, foi quando eu comecei o meu negócio, quando eu comecei a minha jornada de perda de peso, quando eu comecei um novo relacionamento com o Sérgio neste caso. Foi, enfim, todos os objetivos foi mudar de casa, foi quando engravidei ou decidi que queria engravidar do meu primeiro filho. Portanto, as nossas crenças limitantes, elas estão sempre presentes. Quando nós, principalmente, queremos atingir um objetivo e parece que não conseguimos agir para lá chegar, a probabilidade de aquilo que nos estar a bloquear ser uma crença limitante é muito grande. E por isso eu queria partilhar contigo neste vídeo como é que nós podemos ultrapassar as crenças limitantes. Primeiro e antes de tudo, o que é que é isto de uma crença limitante? As crenças limitantes são pensamentos, são ideias que nós temos sobre nós, sobre o mundo à nossa volta, sobre os outros, sobre as nossas capacidades. E elas bloqueiam-nos, elas não nos deixam avançar rumo a aquilo que são os nossos objetivos. Vou dar aqui alguns exemplos reais, porque são exemplos meus, mas também são exemplos da maior parte das pessoas com quem eu trabalho têm este tipo de crenças limitantes. Por exemplo, eu não sou boa o suficiente para fazer isto, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz de mudar, eu não consigo alcançar os meus objetivos. Isto tudo são crenças limitantes, são coisas, são pensamentos que nós temos sobre nós mesmas neste caso e que nos impedem de chegar aos nossos objetivos. Repara numa coisa, se tu pensares que não és capaz, então muito provavelmente tu não vais fazer nada para chegar àquele objetivo, não é? Se eu pensar que eu não sou capaz de gravar um vídeo para o YouTube, então eu nem sequer vou agir, não é? Eu nem sequer vou fazer nada para conseguir alcançar esse potencial objetivo que eu teria. Alguns sinais de que podes ter crenças limitantes e que te estão a impedir de atingir os teus objetivos. Por exemplo, podes ter pensamentos automáticos assim que começas a agir, coisas do género que eu partilhei agora mesmo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, isto não está bom. Pode aparecer também sobre forma de medo, por exemplo, pode aparecer sobre forma, sei lá, de procrastinação, de, ah, depois eu faço, se calhar agora não, mas depois eu faço. Quando eu estiver preparada, eu faço. A probabilidade de estar preparada vai ser muito pouca, porque nós nunca estamos preparadas para a mudança, mas a verdade é que estamos sempre a adiar, procrastinamos muito a ação. Portanto, isto são alguns sinais que tu tens de ter em atenção e que podem estar aqui a indicar que tu tens crenças limitantes relativamente àquele objetivo em concreto. Uma das formas que tu podes também usar para conseguires identificar estas crenças é começar a fazer journaling, que é uma das ferramentas que eu uso diariamente. é escrever, escrever, ok, eu quero atingir este objetivo, eu quero lançar o meu canal de YouTube, mas... e começar a escrever, 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 todas as desculpas, tudo aquilo que me vai aparecendo na minha mente, eu começo a escrever que é para ter consciência, efetivamente, do que é que vai dentro da minha mente e de que forma é que isso está a ter impacto naquilo que eu quero atingir. Muito provavelmente aquilo que eu vou escrever são tudo crenças limitantes. Quando nós escrevemos essas crenças limitantes, aquilo que devemos fazer a seguir e quando nós temos consciência dessas crenças, aquilo que nós devemos fazer a seguir é começar a questionar. Isto é mesmo verdade? É mesmo verdade que eu não consigo... que eu não consigo gravar vídeos? Será que isto é mesmo verdade? Porquê que eu acredito nisto? Porquê que eu tenho esta crença? De onde é que isto vem? Porque muito provavelmente isso vem, ou do teu passado, de evidências que tu tens do passado, de coisas que aconteceram na tua vida e que te fazem pensar e que te levam a pensar que tu não és capaz de gravar vídeos. Então, começar a explorar aqui um bocadinho de onde é que estas crenças vêm, de onde é que isto vem. Primeiro, ter consciência e depois começar, então, a questionar essas crenças. E logo a seguir, nós temos que mudar a nossa perspectiva. Ou seja, imagina que tu achas, então, que não consegues começar o teu canal de YouTube. Vamos falar de negócio. Imagina que tu pensas que não és capaz de começar o teu negócio. Eu não sou capaz de começar o meu negócio. Temos que mudar aqui um bocadinho a perspectiva. Eu não estou a dizer para mudares a perspectiva do eu não consigo para... Ah, eu consigo montar o meu negócio com toda a certeza absoluta e toda a autoconfiança do mundo. Eu vou conseguir. Eu não estou a dizer para passares do não consigo para eu consigo com toda a certeza absoluta. Mas, se calhar, mudares isto para uma questão vai-te ajudar muito porque a nossa mente, ela vai querer responder às questões. Quando nós dizemos eu não consigo, acabou. Não acontece mais nada. Mas, se nós mudarmos isso para uma questão e a questão pode ser como é que eu posso conseguir para começar o meu negócio online, como é que passos é que eu poderia dar agora inicialmente para começar o meu negócio online e que sejam fáceis para mim e que sejam simples para mim de colocar em prática. Se tu colocares esta questão no teu journal e começares a responder, vais-te começar a lembrar de muitos passos, de muitas coisas que tu podes começar a fazer e isso já demonstra que efetivamente tu és capaz de começar a ter o teu negócio online. Ok? Então, mudar aqui a perspectiva. Não estou a dizer do 8 para o 80 porque isso nem sequer é bom para ti porque tu passares de eu não consigo para... Eu consigo com toda a certeza absoluta. A tua mente vai-te logo dizer isto é treta, tu não consegues. Lembras? Tu tens aquela crença a dizer que não consegues, então tu não consegues. Então é muito... A probabilidade de falhares a fazer isto é muito grande. Mas mudar para uma questão vai-te ajudar certamente a tu ultrapassar as tuas crenças e a dar estes primeiros passos para ultrapassar as tuas crenças. Depois, super importante, questionares sempre as tuas crenças. Isto é mesmo verdade? Isto é mesmo verdade? Porquê que eu acredito nisto? Que evidências é que eu tenho disto? O que é que eu posso fazer para começar aqui a duvidar desta crença? Porque esta crença não me está a apoiar. Então, eu quero começar a duvidar dela que é para realmente ter uma crença que me apoie, uma crença potenciadora. Por exemplo, se tu és como eu e acreditas que não és boa o suficiente, que tudo o que fazes não é suficiente, como eu era. Porque hoje em dia já estamos muito melhores, porque tenho feito este trabalho que estou aqui a partilhar contigo. Então poderá ser útil, por exemplo, tu te começares a questionar, ok, o que é que eu já alcancei na minha vida? Que coisas é que eu alcancei na minha vida? O que é que eu já fui capaz de fazer? Que situações difíceis é que eu já ultrapassei? O que é que eu já conquistei na minha vida, muitas vezes? Ok? E isto vai te ajudar, então, a tu trazeres evidências de que realmente és boa o suficiente e que tu consegues fazer as coisas. Depois, reprogramar a nossa mente, claro. Eu gosto muito de usar as afirmações positivas, mas temos que sempre ter atenção de não ser só dizer a afirmação positiva. Nós precisamos da afirmação positiva, sim, mas sempre acoplada de várias coisas. De emoção, ponto número um, de como é que eu me sinto quando digo aquela afirmação positiva. E depois também precisamos de ação para nós comprovarmos aquela afirmação positiva e se transformar numa crença. Por isso, dizer uma afirmação positiva é bom, mas nós, para realmente transformarmos a nossa vida, precisamos de emoção juntamente com essa crença e precisamos também de ação para começarmos a arranjar formas de criar evidências para comprovar que aquela afirmação é verdadeira e para que ela depois se transforme numa crença. vamos falar aqui de um exemplo concreto. Passares do, eu não consigo alcançar aquilo que eu quero na minha vida e a tua afirmação passar a ser, eu consigo alcançar aquilo que eu quero na minha vida. Começares a sentir, como é que te sentirias se alcançasses tudo na tua vida? Qual é que seria a emoção? Fechares os olhos, fazer uma visualização, por exemplo, do teu futuro eu. Eu tenho uma visualização do futuro eu dentro do mini programa Jornada da Clareza, onde nós fazemos esta visualização, onde eu te guio a fazer esta visualização. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, caso queiras ter acesso a essa visualização. Então, fazer este trabalho é super importante e depois também começar a agir. O que é que eu preciso de fazer na prática para me comprovar a mim mesma que isto é verdade? E por fim, já falámos disto em vários pontos, agir, fazer, põe em prática. Quanto mais tu puseres em prática, mais confiança tu vais ter em ti mesma, mais tu vais conseguir começar a aprender com os erros e quando aprendes com os erros começas a evoluir, começas a fazer melhor, começas a caminhar rumo aos teus objetivos, rumo àquilo que tu queres alcançar, ok? Mas é importante tu agires, tu fazeres. Eu acho que há muitas pessoas que ficam só na mente, na meditação, na visualização, no escrever, no pensar, no refletir e depois esquecem-se que grande parte da nossa transformação está no nós agirmos. Claro que é importante nós refletirmos, claro que sim, mas se nós não fizermos, se nós não colocarmos em prática, então vai ser muito difícil teres alguma transformação na tua vida, não é? Cada ação que tu fazes, tu estás a comprovar a ti mesma que aquela afirmação que eu falei anteriormente, da afirmação positiva, é possível, que tu consegues, tu estás constantemente a comprovar-te a ti mesma que tu consegues fazer isto, porque já estás a fazer, já estás a agir, ok? Então, nem que sejam pequenos passos, nem que sejam pequeninas coisas que tu consideres serem pequeninas, porque provavelmente não serão coisas pequeninas para ti ou para o mundo, mas garante que tu estás em ação, garante que tu estás a fazer, que estás a agir. E eu agora gostava de saber qual é que é a crença limitante que mais te está a bloquear neste momento, partilha comigo aqui abaixo nos comentários, eu gostava muito de saber. Gostava também de saber como é que tu vais começar a mudar isso, eu deito aqui várias estratégias, vários passos, começa por um, começa por uma coisinha, podes começar até pela afirmação, por exemplo, podes começar por mudar a tua perspectiva, por onde é que tu vais começar? Podes começar até por começar a fazer o journaling, por exemplo, para onde é que tu vais começar? Mas começa, age, não te esqueças que sem a ação não há resultado. Então, bora lá agir? Vamos lá! Espero que este episódio de podcast tenha ajudado muito e que realmente tu estejas no caminho alavancado para assumires o controle da tua vida, para ir-te encontrar os teus objetivos, para ir-te encontrar a tua vida de sonho, é para isso que nós aqui estamos, não é? Pelo menos eu acredito nisso. Um grande, grande beijinho e voltamos-nos a ouvir no próximo episódio de podcast. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí